Fala galera, eu sou o Brunotts, nesse vídeo de PKXD você vai ver o item do nível 20 da progressão Aqui comigo está a Aida e ela chegou no nível 20 galera, a gente já estava esperando por isso há muito tempo E eu quero mostrar para vocês este último item aqui da progressão Mas primeiro, deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco Bom, primeiramente o sistema de progressão chegou para todos os jogadores de PKXD Que é esse aqui, está vendo que tem estrelinha, era um robô antigamente, mas eles mudaram para essa estrela E aqui você tem um leque de desafios, inclusive o Brunotts está no nível 18 e a Aida atingiu o nível 20 Bem legal, mas só que eu quero mostrar para vocês agora no modo robô Vamos lá Aida, troque de roupa também, legal, é isso aí Mano, a Aida já está com a roupa do robô completa, eu estou faltando os sapatos Que é o meu último item aqui, ou melhor, é o meu próximo item para eu conseguir Cara, e eu vou dizer, quando você chega no nível 18 as coisas começam a complicar É, compra 30 desafios diários, beleza Eu acho que até consigo pegar esse sapato aqui agora com vocês, vamos tentar? Então vamos lá, eu vou aqui coletar os itens diários Eu acho que dá, será que dá, mano? Ó, vou pular esses aqui, beleza Ó, vamos lá Pegando tudo, ó, para quem tem um XD Plus Lembrando que o XD Plus a gente já explicou que vai se manter o valor Porém tem mais dois novos pacotes do XD Plus que vai chegar aí para a galera Depois dá uma olhada nesse vídeo aí, caso você não entendeu Está tudo explicado certinho Vou deixar aí no primeiro comentário fixo para você, beleza? Ó, vamos lá, eu acho que agora eu vou conseguir Desbloquear aqui a caixa, né? E vou pegar o item Será que já sai o item da progressão? Bora fazer um teste, ó Opa, cheguei, ó Comprei 30 desafios diários Mandei bem Legal E agora? 1.200 moedas Ah, eu preciso fazer outros, ó Porque eu estou com 2 barra 5 Legal Então eu tenho que subir o nível do patch Eu comprei mais 40 diários Para vocês verem como a coisa aqui é complicada Está vendo, ó E 20 desafios especiais Eu estou com 16 Esse aqui está mais fácil, né? Depois eu tenho que pegar aqui esses dois Cara, é difícil Pelo menos quando esse aqui sair Pode ser uma coisa mais simples Bom, galera Estou aqui agora A AIDA me concedeu a conta dela Para mostrar para vocês Como é que está todos os itens da progressão Então está aqui Eu estou logado na conta dela Agora eu venho aqui No smartphone do PK-XD E perceba como está aqui, ó Nível máximo aqui da AIDA O próximo nível Que será que vem por aí Então a equipe do PK-XD Disse que Esse momento Até o nível 20 Era só para a gente ter um gostinho E que novas atualizações estão chegando A AIDA Ela completou tudo Vou tirar um pouquinho Minha webcam Para que você possa ver melhor Obtenha 20 itens Cara, completou tudo mesmo Muito top, velho Top demais Nível máximo, galera Top Top Então está aqui Não tem nada Será que vem por aí Será que tem alguma mudança Lá na XBORG Vamos ver se tem alguma mudança Aqui Ela fala alguma coisa Após completar a progressão Não Ela mantém a mesma comunicação Que a gente tinha antes Então esse foi o momento A AIDA recebendo o último item E vamos vê-lo de perto Agora E vamos ver Olha aí daí, lavando sua roupa de robô Galera, essa máquina aqui, ela não faz nada Tem uns botõezinhos aqui, mas infelizmente ela é apenas decorativa Ela realmente não faz nada Esses itens aqui também não fazem nada Ela também não faz nada, é mais ficar girando Se você chegou aí nesse nível 20 Olha, é difícil pra caramba, hein Mas aqui ó, a nossa amiga Aida conseguiu Olha aí ó, esse item é top Eu vou dizer a vocês que é até característicamente um item raro Agora eu vou pedir pra Aida levantar um pouquinho o item Pra gente vê-lo como é que é por baixo Vamos lá, vamos nessa Bom galera, a Aida acabou de levantar o item Então, ó, embaixo ele é simples, não tem nada demais Na frente vocês estão vendo Em cima tem esse detalhe cinza Mas atrás tem esses furinhos, ó Eu acho que é como se fosse uma entrada de ventilação Então ó, esse aí é o último item do nível 20, mano Então não tem mais nada Aqui estão, acho que a grande maioria dos itens da progressão Apenas aqueles itens externos não estão A parte de decoração e os quadros, né Que você pode ver aqui, a gente já mostrou em outros vídeos Esses quadros, beleza Tem esses outros aqui também E tem também a parte de jardim, né Que é só, se não me engano, são duas árvores Mas o interessante mesmo da progressão os itens É o outfit, a roupa E também aqui, ó, essa geladeirinha Aspirador de pó, que é bem legal, ó Que ele faz esses movimentos O ventilador também tá top A geladarinha você pode comer Ou melhor, beber, né Beber aqui este líquido E o último Aqui tem um relógio Tá os robôzinhos O papel de parede aí Na verdade um pôster Da X-Borg Que todos especulam que seja a Pop Aqui na cápsula a gente tá vendo a Pop É a última vez que ela foi vista E sumiu a Run Girl Lembrando que a cápsula a gente pode trancar E vira uma espécie de nave Como vocês viram em outro vídeo E aqui foi o último item da progressão Gostou? E aí? Você já tá perto de chegar aí nesse item? Top demais, hein? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não esqueça de deixar o teu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Pra mais conteúdos assim de Pikachu Demonstrando informações pra você Trazendo que é novidade Códigos de gemas grátis Que a gente sempre faz aqui no canal E agora começamos com a época de sorteios A gente deu aí Sorteou duas armaduras Glut Se você chegou agora no canal Você perdeu Perdeu aí o nosso sorteio Então é isso Um grande abraço Até a próxima E tchau E agora eu tô dançando Michael Jackson Não sei porquê Ah, já sei Porque eu estava na live da Kit Kelly Dançando Michael Jackson Valeu, galera Tchau, tchau Vamos lá Dá tchau aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau